Olá pessoal, boa tarde. Sou Adorilson, professor em FRN Campo Ceará-Mirim e serei o host nas duas próximas sessões aqui na trilha 404. Meu nome é Leonardo, na palestra de micro-serviços da ideia à nuvem. Antes de passar a palavra em definitiva para Leonardo, eu vou tentar me descrever aqui para quem não está nos vendo. Eu sou homem branco, de barba rala, não estou usando óculos e nem outro nenhum acessório na cabeça ou rosto. Estou usando uma camisa cinza, com as mangas pretas. Na frente da camisa tem escrito Eat Cold Sleep. Lembrando que a transmissão é aqui no YouTube, mas toda a comunicação do evento está ocorrendo no Discord, incluindo perguntas para essa palestra, que devem ser feitas no canal Trilha Peppa 404. E por falar em comunicação e redes sociais, utilizem a hashtag PYBR2020, quando fizeram alguma postagem referente ao evento. Bom, o Leonardo, ele estudou matemática na USP de 96 a 98, ciência da computação na FURB, desde 97. Trabalha como desenvolvedor. Já programou em C, C++, DELF, PERL e Python, que usa desde 2014. Usa Linux desde sempre e trabalha atualmente na HBCIS, soluções em TI, que é uma subsidiária na Ambev. O título da palestra é Microserviço da Ideia à Nuvem. Leonardo, obrigado pela participação. A voz está com você. Boa palestra. Obrigado. Pessoal, vamos lá. Isso, já está aparecendo o slide. O que eu vou falar aqui é como a gente constrói um microserviço. Já fui apresentado, eu ia até me descrever aqui, mas já foi falado bem sobre... Então, vamos falar sobre o tema da palestra. A gente vai descrever aqui um microserviço bem simples. Como a gente constrói ele, que ferramentas a gente usa, que ideias a gente usou para construir esse microserviço. E depois, a gente quer mostrar para vocês como que a gente vai colocar isso na nuvem. Então, eu vou mostrar para vocês todos os passos, desde a construção de um microserviço, até ele estar publicado na nuvem. A gente vai falar aqui sobre a Azure. Claro, tem muito mais provedores de nuvem, como AWS, Google, DigitalOcean, até IBM. Mas a gente vai falar como que a gente vai fazer isso na Azure. Então, vamos começar. A ideia do microserviço que a gente teve, para trazer aqui como exemplo, é um microserviço que só retorna endereço a partir de um CEP. A gente vai mostrar como foi criado esse serviço. Ele pode ser utilizado com back-end para um front-end, ou qualquer outro microserviço que precisa dessas informações. Então, vamos lá. Como que a gente fez a construção desse nosso exemplo aqui? A gente escolheu algumas bibliotecas. A gente não quis construir algo muito complexo. Então, a gente pegou SQLite como base de dados, visto que também a base de CEP não é muito grande. A gente vai mostrar como que a gente constrói a base durante a construção do container. Essa base de CEP não é uma base oficial, eu peguei na internet. Mas ela serve para a gente aqui para fazer o nosso exemplo. E também, como que a gente documenta a API com Swagger. E também para não deixar nada de fora, documentação no Ritmin. Foi criado um programa para fazer a leitura do CSV e carregar na base da SQLite. E daí a gente construiu o microserviço. Eu vou pegar aqui o projeto, para vocês darem uma olhada. Como que a gente fez? Isso aqui são as fontes do projeto. Tem poucos componentes, se vocês prestarem atenção. Como que a gente começou aqui? A gente fez primeiro o nosso programa. Então, eu vou demonstrar ele aqui. É o MEN. Está rodando. E vou pegar aqui e fazer um teste local. A aplicação está funcionando. Eu vou passar um CEP. E a ideia é que ele retorne um endereço. Um endereço. Só isso. Opa. Não está funcionando agora. Beleza. Mas é isso. Ele retorna um... Um CEP a partir daquela requisição. Com esse modelo aqui que a gente está documentando com o SUEGA. O microserviço vai retornar para a gente um modelo como está aqui. com ID, CEP, Cidade, Estado, Bairro e Logradouro. Está tudo em inglês. E... É só isso o que ele vai fazer. Ele só vai retornar um CEP para a gente. Nada mais. A gente fez também aqui toda a parte de teste, né? A gente criou um CompayTest, um programa de teste. E esse programa, ele testa várias partes do nosso microserviço. A ideia é... Que a gente tenha... Que sempre que tenha alguma alteração, a gente consiga... Pegar os problemas que a gente tem. Que nem agora, por exemplo. Que a gente teve um erro na demonstração. A gente pega aqui, rodando o teste. Então, teoricamente, esse cara teria que falhar aqui, né? Opa, é PyTest. PyTest. Falhou, mostrou as falhas. Esse teste serve para a gente validar se está tudo ok. Esse microserviço, estando ok, funcionando na nossa máquina, qual que é o próximo passo? A gente vai colocar ele na nuvem, né? A gente vai querer publicar esse microserviço, né? A gente... A documentação dele é essa daqui que eu mostrei antes, do Swagger, né? Também tem um Hidme, que é importante aqui mostrar. Que vai descrever o que é feito, para que ele serve. Inclusive, até sugiro que quando a gente for começar uma implementação, sempre começar pela documentação e teste, para deixar bem claro o que vai ser feito. E não fugir muito do escopo, né? Ok. Opa. Bom, a gente está comigo com o serviço pronto, rodando, funcionando, né? Vamos supor que está funcionando, né? Apesar do problema que aconteceu ali, depois a gente vê o que é. E aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente precisa publicar isso na nuvem. E como é que a gente vai fazer? A gente aqui escolheu o Azure, para fazer esse serviço. Então, como que funciona? A gente tem um repositório, o Git, lá no dev.azure. Todos os fontes que a gente tem, eles vão ficar lá. Quando tiver alguma alteração no fonte, a gente vai preparar um pipeline para ele ser disparado, para fazer o build do projeto, para construir o container que a gente vai usar, né? E publicar no AKS. O nosso serviço aqui, a gente também tem um... A gente cria um Docker... Depois que a gente tem tudo pronto, né? A gente cria um Docker chamado Dockerfile. Esse Dockerfile, ele serve para a gente, para dizer como que vai ser a aplicação rodando no container. Então, aqui, a gente tem uma parte que roda os testes, constrói a base de dados, e uma outra parte que monta o container que vai ser colocado na nuvem para rodar a nossa aplicação. Eu vou rodar aqui o build desse projeto, para vocês verem como que funciona. Ele vai primeiro construir a base de dados de CEP e rodar os testes em um container separado. Depois, ele vai pegar a base de CEP e copiar para o container que a gente vai rodar a aplicação na nuvem. Vamos lá, um pouquinho mais. Está criando a base de CEP. Vamos lá, um pouquinho mais. Fechou. Agora ele começou os testes. Terminou. Vai para montagem do container que a gente vai usar de fato. Vamos ver as imagens aqui que ele tem. pode ver aqui. Tem uma imagem que é a imagem principal, que é a do microserviço, que ela ficou com 130 MB. E tem uma imagem que foi usada para fazer o teste e construir a base que ela está um pouco maior. Então, essa base aí que ficou maior, a gente faz justamente separado para que o nosso container final fique mais enxuto. Então, o objetivo de separar o Dockerfile em dois containers era esse. Então, se vocês perceberem aqui, está aqui a separação. Primeiro container, segundo container. E se vocês olharem um pouco aqui para baixo, tem um comando que copia a base de um container para o outro. Eu estou no container no segundo, copiando do primeiro a base de teste. Ok. Bom, a gente vai ter o nosso produto local, mas como é que a gente vai colocar isso na nuvem? A gente já fez o container, escolhemos o serviço Azure, e a gente precisa ter nossos fontes um repositório para criar o pipeline de build. Vou mostrar para vocês aqui o DevOps, o nosso repositório de projetos, está aqui com tudo, os fontes todos aqui, e aí a gente vai criar um pipeline, que já foi criado um. vou abrir ele aqui para vocês. Que a gente vai dizer aqui todos os passos para fazer o build do container e o deploy da imagem. Para isso também a gente precisa ter dois serviços, pelo menos, o AKS e um container registry. O container registry serve para a gente gravar nossas imagens e depois lá no AKS a gente fazer deploy desse container para ele rodar e a gente conseguir acessar ele pela internet. Então, começa aqui com um passo de trigger, toda vez que tiver alteração na Brent Master ele vai startar esse pipeline. A gente pode colocar mais aqui se tiver, por exemplo, develop, release, teste, enfim. Podemos colocar o nome de Brent que a gente quiser e aqui tem a parte da configuração de conexão com o serviço de registro e tal. parte do build a gente vai ter o build do container ele vai fazer praticamente aquilo que a gente fez ali na mão rodando docker build ele vai fazer rodando lá na pipeline para jogar no 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 registry container da Azure. Ele vai armazenar esses containers que a gente cria num repositório de container para depois depois a gente fazer o deploy deles no AKS. Aqui o estágio de deploy e é isso aí. Tem que ter os artefatos que são os manifestos. Deixa eu pegar aqui. esse repositório eu deixei no GitHub depois eu passo o link no final da apresentação. A apresentação também vai estar lá no repositório. A gente tem dois manifestos um de deployment que diz para a gente acho que é melhor digitar que diz para a gente quais quais são as configurações da nossa aplicação que é o deploy em si quanto que vai usar de memória mínimo quanto que vai usar de memória máximo e CPU nome da aplicação e é isso aí. E aqui no serviço a gente vai ter quais as portas que a gente usa dentro do container. Aqui a gente tem a porta 8080 do micro serviço. Isso a gente usa dentro do pipeline também esses dois artefatos que a gente chama a gente grava tem um passo no pipeline que grava os artefatos para depois a gente pegar esses artefatos e fazer o deploy da aplicação. Então como é que isso aqui vai funcionar? A gente qualquer 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 alteração que a gente tiver aqui no fonte por exemplo eu vou aqui e edito o Ritme eu vou disparar o pipeline lá na Azure para fazer o deploy da aplicação. A gente pode ter deploy por várias versões. Aqui a gente só colocou numa mas a gente pode ter deploy para develop deploy para teste deploy para homologação deploy para produção enfim aí fica a critério. a gente vai fazer um teste aqui só para mostrar como é que roda o pipeline quando a gente vem aqui para o para os pipelines ele começa a executar opa deu um um erro aqui veja disparou a execução do pipeline para fazer o deploy da aplicação aí vai rodar vai fazer build mesma coisa que a gente viu lá demora um pouco mais porque as máquinas são tão rápidas e aqui não está funcionando o deploy porque está faltando uma configuração que não deu tempo de terminar para esse aqui eu montei aqui para apresentação mas o que vai acontecer esse container depois de construído ele vai ser colocado dentro do AKS que ele está rodando aqui né e aí a gente vai dentro dele vai ter um namespace que a gente criou lá de development e teria que ter o nosso container executando lá dentro depois a gente consegue acessar isso remotamente ou localmente dependendo da configuração que a gente faz se cria VPN ou esse tipo de coisa então basicamente era isso a gente tem que construir a aplicação né depois que construir a aplicação escolher o nosso provedor de nuvem configurar a pipeline configurar um registro de container e configurar o deploy da aplicação né aqui tem a gente diz aqui o que a gente precisa fazer né já foi falou sobre isso e aqui é um desenho de como é que tudo isso funciona para ficar um pouco mais claro né para não ficar tão tão é teórico aí a gente tem um repositório que a gente vai ter nossas fontes né que que a gente vai fazer commit tudo que vai disparar um pipeline depois disparar desse pipeline aqui a gente vai criar um container esse container vai ser armazenado no container registry se tudo ocorrer bem né se não acontecer nenhum erro se não der nenhum nenhum problema ele vai ser gravado dentro do container registry caso contrário ele ele já para o pipeline com o erro aí tem que corrigir o que que está o problema que tiver acontecido depois que ele tiver ido para o container registry né que é até onde a gente fez aqui no nosso pipeline ele tem que ser feito deploy para o AKS ele indo para o AKS aí a gente vai conseguir acessar esse microserviço da web né a gente consegue né também a partir dali colocar camadas de segurança né se você quiser colocar autenticação aí tem que colocar mais um serviço que é chamado APIN e APGATE na frente e a partir daí você tem o serviço para ser usado em front-end pode ser chamado por outro microserviço pode ser feito o que você quiser né e o legal também é que você consegue escalar esses microserviços se você tiver várias requisições sendo feitas o AKS ele gerencia essa parte de orquestramento e daí você consegue configurar por exemplo que se tiver uma carga muito grande de conexões em cima do microserviço que seja feito uma escala tipo ele começa com um microserviço aí tem muita gente usando ele pula para 100 para 10 ele volta também ele é elástico né é vamos falar um pouquinho mais sobre o Swagger de novo o Swagger que a gente usou aqui para fazer a documentação do do microserviço não sei se vocês conhecem tem um site editor swagger .io você tem um IEMO da aplicação né aqui no nosso caso nosso microserviço ele só tem uma um método aqui que é o get sep e aí aqui tem o modelo que ele retorna né em resposta de API isso isso aqui você usa para para deixar documentado a tua API e para outros programadores poderem usar ela né é uma coisa bem simples um IEMO tem aqui dentro você diz os protocolos que você atende os caminhos que você atende né aqui poderia ter mais né aqui só tem por exemplo get de sep poderia ter post poderia ter delete put e os modelos que você quer trabalhar e se você quiser né ele gera um template ou já um projeto pronto de do teu da tua especificação né de API por exemplo faz Python Flask e também gera um cliente consumidor né da API então tem aqui deixa eu ver se tem react aqui não mas tem bastante coisa aqui também ó Python também então você já pode gerar o servidor e o cliente a partir desse dessa ferramenta aqui é bom vamos lá acho que é isso aí a gente deixou aqui as referências de tudo que a gente usou né o que 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 a gente utilizou pra pra fazer esse trabalho aí a gente também colocou aqui o link da da HBCs né de vagas a gente tem bastante vaga de de em várias áreas aí pra quem quiser entrar e é isso aí agora a gente pode voltar aqui e tentar ver como é que tá o o microserviço em si por que que ele não funcionou eu acho que eu entrei numa versão dele aqui que não tava funcionando aqui vamos rodar ele aqui e ver como é que ele funciona bom esse microserviço funcionando ele só vai fazer essa 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 função né de retornar o endereço a partir do CEP a gente pode ampliar esse serviço aqui pra colocar por exemplo pra ir retornar bairros de uma cidade cidades do estado né e também que mais ruas de um bairro também dá pra fazer é isso é é é só uma ideia pra gente começar a ver aqui como é que a gente coloca tudo isso aqui dentro do 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 nosso do na nuvem né é espero que apesar de não ter acho que não sei se tá faltando alguma coisa aqui com certeza tem mais coisa que daria pra falar mas acho que com isso aqui já dá pra ter uma noção de como é que funciona né o deploy de uma aplicação de um microserviço em nuvem é e voltando aqui né os passos são esses você vai ter um repositório um pipeline geração de container um container registry e agora deploy do do AKS web se vocês tiverem perguntas aqui eu a gente pode falar aqui porque apresentação já fechou agora tá tá opa estava no oi obrigado Leonardo pela excelente apresentação tô vendo aqui no discord se tem perguntas mandem perguntas pessoas é enquanto chega aqui mais uma pergunta Leonardo é perguntaram pelo pelo link mas você acabou já respondendo já mandaram aqui é aí uma pergunta enquanto não chega chega outras esse serviço tá disponível de CEP pra gente desenvolver nossas aplicações ou ele apenas era um exemplo didático pra você não ele é um exemplo didático existe micro serviço de CEP no no CEP ponto lá existe um lá que já tá pronto mas esse aí é de exemplo ele é o fonte tá no no GitHub tem aqui no final da apresentação até vou colocar o link aqui no no chat e é isso aí a gente construiu ele pra pra poder apresentar aqui né mas com certeza você pode usar ele pode baixar ali os fontes e aproveitar o negócio é que assim ó a base de CEP que a gente usou não é uma uma base oficial então teria que talvez pegar uma base de correio alguma coisa assim pra 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 ter né um negócio mais mais decente isso falou isso no início né é tá aqui ó eu mandei no chat aí os fontes estão ali o pessoal colaborando aqui no discord já 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 te enviado é o assim a ideia dele é mais mostrar o todo todos os passos que a gente tem né durante o deploy de um microserviço né assim às vezes a gente fica meio perdido pô como é que a gente faz pra colocar tudo isso em nuvem né é a ideia aqui foi só mostrar o que que a gente precisa de no mínimo né então a gente precisa ter uma conta na dev Azure pra pra poder ter os repositórios né e criar os pipelines criar um repositório de container pra poder fazer deploy dos containers que são construídos e depois tem um AKS né o outro serviço aí de orquestrador pra pra gente fazer deploy dos containers né e a gente também pode configurar isso tudo pra ele ser escalável no exemplo que a gente tem ele tá a coisa assim mais simples possível né pra não ter complicação a ideia do do projeto todo é ser um projeto bem simples pra pra gente abrir ele e não ficar muito perdido em questão de pô o que que é isso aqui né já tem bastante coisa pra pra querer aprender só com esse pouquinho que tem ali tá eu tentei deixar o mais enxuto possível justamente pra não ficar complexo e ficar mais fácil de entender as partes né a gente olhando aquele diagrama que eu coloquei lá é talvez não fique inicialmente fácil de entender mas conforme você vai fazendo as coisas né cria o projeto começa a fazer comite né começa a fazer alteração aí você vê o pipeline rodar vê o o registro de container com 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 os com os containers lá né aí você começa a entender cada parte do do é dos passos que você tem que ter pra colocar seu 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 aplicativo na nuvem a gente pode fazer três perguntas de uma vez sim vou perguntar talvez seja mais fácil e tem a ver com é um gancho com essa outra coisa que você falou aí é os você utiliza né o o azure vou falar azure mesmo tá sim pra utilizar com o que tem hoje lá no seu repositório pra utilizar alguma outra plataforma teria que fazer algumas configurações específicas como é que tá a questão não não praticamente só o pipeline pipeline é a única coisa que vai ter que mudar que daí eu acredito que pra cada é plataforma que você escolha vai ser diferente mas o resto é praticamente tudo igual o arquivo de 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 é do pipeline é o azure 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 pipeline então ele tá bem fácil também de de saber o que qual é o nome do arquivo que você tem que mudar né você mudando ele é azure tracinho pipelines você criando um pipeline na por exemplo na ws você pode usar tudo isso aí só a única coisa também que você vai ter que fazer criar um repositório de container ou usar o hub o docker docker hub né que também até pensei em usar mas pela facilidade acabei colocando azure registre e o gerenciador de kubernetes né cada 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 provedor também tem um tem um diferente na na azure tem uma aks mas na 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 ws tem outro nome na digital ocean acho que é kubernetes mesmo na ibm também é outro nome então cada um tem o seu né sim você está usando uma pergunta aqui de Flávio Felipe depois uma de Alex Silva você está usando o SharePay para criar API aí o Flávio Felipe disse que viu falando muito sobre o Fast API tem alguma recomendação específica aplicada a microserviços e a outra pergunta é qual é a vantagem em utilizar a arquitetura de microserviços é então aqui eu usei o SharePay só como simplicidade a ideia foi simplicidade Fast API nem cheguei a olhar não cheguei a ver se seria uma boa opção e bom a vantagem de arquitetura de microserviços ela é a simplificação das coisas por exemplo a gente ao invés de ter vários um projeto grande com vários componentes dentro dele a gente vai ter vários projetos pequenos interdependentes que eles se comunicam através de um habit alguma coisa assim de uma mensageria e assim a vantagem é que se você construir tudo de uma forma escalável e resiliente você não vai ter problemas você vai sempre conseguir ter uma parte do teu código funcionando vamos supor o sistema ele está lá rodando e vamos imaginar que esse serviço de CEP ele cai teu serviço está lá funcionando se essa parte do CEP não for a parte central dele ele continua funcionando vamos supor que ele que ele é um serviço que fica lendo CEP e pegando endereço para mandar carta você pode enfileirar essas requisições e quando o serviço voltar a funcionar você processa tudo você não perde nada você teria você tem nesse caso resiliência se fosse um serviço único por exemplo a gente se cair uma parte do sistema cai tudo aí a gente não tem tanta resiliência como nessa arquitetura de micro serviço aproveitando aproveitando que foi falado sobre o Fresh API a próxima palestra aqui na trilha para o Flávio que perguntou aqui no Discord e para quem está vendo é justamente sobre o Fresh API mais alguma pergunta gente ou alguma outra consideração do Leonardo a gente já está aqui cinco minutos finais do Slot o Fast API é um conceito não é uma biblioteca também é legal até vou assistir essa palestra nossa é o interessante de tudo isso por exemplo esse micro serviço aí usando eu usei SQLite ele não depende por exemplo de um outro banco de dados isso é uma coisa interessante também que por exemplo se você tem dados que não não se não alternam não são atualizados com muita frequência você pode construir um micro serviço nesse formato aí para também não ficar dependendo de por exemplo ter um servidor de banco de dados um Mongo um Postgres para ficar respondendo para ele requisições simples porque por exemplo nesse caso ele só quer saber o endereço a partir do CEP então é uma coisa bem rápida um arquivo SQLite e mesmo eu fiz teste com endereço ele acha muito rápido então você diminui a quantidade de componentes e também a chance de falhar se outra coisa esse cara se ele falha ou se ele é atualizado você vai lá força a execução do pipeline e em minutos já está rodando de novo então não tem muito problema se a gente fizer não é para tudo mas para casos como esse você pode usar o SQLite como um banco do microserviço aí você não precisa se preocupar porque ele é um banco estático isso como o serviço dele vai ser realmente só um repositório de dados não vai ter inserção você não precisa ter todo aquilo que as transações de banco de dados garante a publicidade etc então você tem que investir realmente em desempenho de resposta de consulta do que de garantir tem que conhecer as ferramentas para utilizar a melhor coisa da melhor forma isso e às vezes a pessoa não conhece e fala vou fazer uma base de sempre no mongo não precisa ou um post com não sei quantas redundâncias exatamente Leonardo então mais uma vez muito obrigado pela sua disponibilidade pela excelente apresentação lembrando pessoal já já 16h40 a gente vai ter aqui a palestra sobre FastAPI FastAPI tão rápido quanto Node será que teremos treta nessa palestra então a gente se encontra em alguns minutos obrigado Leonardo obrigado a todos adevo obrigado